Olá! No vídeo de hoje eu vou falar sobre o sintoma de você estar se sentindo meio perdido, desorientado, fora de si, como se fosse um zumbi e aí como sintoma da ansiedade. Você sabe que essa sensação de desorientação, de confusão mental, eu já tratei ela em outros vídeos sobre despersonalização, desrealização, sobre você também confusão mental, neblina cerebral, são todos aí sintomas da ansiedade e a primeira coisa que eu quero falar para você é não se preocupe, não são sintomas graves, você está tendo sintomas da ansiedade e com certeza à medida que você for tratando, fazendo a psicoterapia, os relaxamentos, exercícios aqui de meditação, você vai melhorando cada vez mais, né? Essa sensação de se sentir perdido aí, como zumbi, é como você se sentisse fora do espaço, né? Meio assim, longe do ambiente, como um zumbi mesmo, assim, você está fazendo as coisas, mas não está tão conectado. É você perder um pouco a sua capacidade de conexão e você parece que está bem desperdiçando tempo, sem conexão com as pessoas, com as coisas. Você sente que a vida ela foi drenada de você. É uma sensação muito ruim, né, gente? Aquela sensação que você não está vivendo mesmo, que você não está conseguindo degustar da comida, você não consegue curtir uma bebida, uma companhia agradável, ou parece que você está tendo aí dificuldade também com a energia, uma falta de energia, uma falta de motivação, uma dificuldade de capacidade de você engajar na vida, né? A gente sabe que muitas pessoas descrevem esse sintoma como estando aí estranhamente fora de contato com a realidade, como um sonho, como você estivesse meio sonhando acordado, ou suspenso da normalidade, ou às vezes está caminhando e você não está sentindo suas pernas, né? Algumas pessoas aqui do canal falam isso, que às vezes estão caminhando no centro da cidade e não estão sentindo as pernas, estão meio suspensos no ar. Também pode parecer que você não está totalmente em contato com o ambiente, com o clima, com a sua casa, com a rua, com o seu trabalho. E algumas pessoas também descrevem esse sintoma como se estivesse aí meio zonado, zumbido, assim, né? Um zumbi mesmo. E esse sintoma também descrito como você se sentindo dissociado. Você está longe das pessoas, longe, meio alienado do presente, você não consegue muito para essa conexão com o momento presente. Esse sintoma pode ir e vir raramente, pode acontecer bem raro, ou pode ser frequente e até mesmo persistir durante 24 horas, durante 7 dias na semana, dia após dia. E isso assusta bastante, né, querido? Você fica, assim, bastante tenso, porque se você não sabe que é ansiedade, e como eu falo aqui, às vezes você fica muito preocupado achando que é um tumor ou um problema cerebral grave, neurológico grave, aí você fica mais tenso e os sintomas aumentam. Então, quanto mais você compreender que é um sintoma da ansiedade, que é natural, que isso faz parte aí, que vai passar, você pode ficar mais tranquilo, mais em paz com você mesmo e engajar no tratamento, na psicoterapia, que é o principal. Eu sempre falo aí, você pode mandar um e-mail para mim, psicolapaulameda.com, com o seu celular, com os seus dados, com a sua história, para a gente poder, se você quiser, agendar uma sessão online ou uma orientação específica. E também aqui no Instagram, você pode mandar para mim um direct, que eu também respondo as mensagens aí, e também no WhatsApp, que está no Instagram, você pode estar mandando também. Quando você quiser sentir livre, sinta-se livre para isso, tá bom? Então, outro exemplo é você se sente aí distanciado, de vez em quando, e não com tanta frequência. Isso aparece aí uma semana sim, uma semana não, ou você se sente desligado, fora do tempo, 15 dias em 15 dias, ou todo dia, tá? Pode acontecer isso. E aí é que é surpreendente, né, gente? Porque o sintoma da ansiedade, ele tem essa característica de ser muito incerto, ele é muito instável. Então, parece que você tem o controle, mas não tem. Parece que você já sabe que vai vir um sintoma e não vem. Você estava sentindo uma dor no peito, de repente lá vai para outras costas, ou você sente essa dissociação, esse perdido, e depois vem um ataque cardíaco. Então, eles são muito variados. Por que que são variados? Porque os hormônios do estresse estão na corrente sanguínea, percorrendo todo o seu corpo e criando essa multidão aí, que você sabe, de todos esses sintomas. E aí você se sentir perdido, desorientado, é natural, muito natural na ansiedade, né? E esse sintoma, ele pode preceder, ele pode vir antes, ele pode acompanhar, ou ele pode seguir uma escalada de outras sensações e sintomas da ansiedade, ou ocorrer por ele mesmo, só ele. Então, você pode ter junto com esse sintoma, tracardia, pressão alta, dor de cabeça, enjoo, insônia, vômito, náusea, cansaço, fraqueza nas pernas, todos esses que a gente já conhece, que eu trato muito aqui em outros vídeos do canal, né? Esse sintoma também, ele pode preceder, vir antes, acompanhar ou seguir um período de nervosismo, de ansiedade, de repente você tem uma prova para fazer, ou um trabalho importante, ou você está com medo de sair de casa, ou um estresse que você teve, né? De repente você pegou Covid e está muito com medo do Covid, isso tudo gera todos esses sintomas. Ou ocorrer do nada, né? E sem razão aparente. Lembra, eu sempre falo aqui, quando você trabalha essa questão da não razão aparente, né? Não é que você não está ansioso, parece que você não está ansioso, mas o seu corpo está repleto dos hormônios do estresse, trazendo essa hiperestimulação, hiperestimulação, que é a principal causa da ansiedade. Essa hiperestimulação, ela vai acelerar mais o seu processo e vai trazer toda essa confusão aí, né? Então, é importante saber disso para você tratar direitinho e ficar mais tranquilo. E esse sintoma, ele também pode variar de intensidade, ele pode ser leve, né? Uma confusão leve, um distanciamento leve, ou moderado, um pouquinho mais presente, ou muito grave. Pode ser muito grave no sentido que você se sente distanciado, desde a hora que você acorda até de noite, parece que você não está vivendo. Você está mesmo num zumbi o dia inteiro, né? E aí é muito desconfortante, muito ruim, você sofre muito, e traz todo esse transtorno no seu trabalho, na sua vida familiar, pessoal, né? E esse sintoma também, como sabe, todos os sintomas da ansiedade, eles podem vir em ondas. Sobe em uma onda forte, depois alivia um pouquinho, né? E você se sente realmente longe do ambiente, de uma vez aí, ou ligeiramente, com não tanta força, né? E ele pode mudar de dia para dia. Tem dia que vem forte, tem dia que não, ou fica de pano de fundo aí, permanecendo para você, ou de momento a momento, né? Ele pode mudar, todas essas variações podem acontecer. E ele parece mais desconcertante ainda quando você está descansando, parece que você começa a descansar, a pegar no soninho, e vem essa sensação de estar confuso, de estar fora de si, e isso aumenta cada vez mais o seu medo, né? O seu sintoma, e aí a sua ansiedade fica cada vez mais grave. Bom, como você sabe, a razão principal para isso é a resposta de estresse do corpo. O comportamento ansioso, as suas preocupações, elas ativam a resposta do corpo ao estresse. e o corpo vai segregar hormônios do estresse que vão ser jogados na corrente sanguínea, e eles viajam para pontos alvos aí no corpo todo para provocar essas mudanças fisiológicas, essas mudanças psicológicas, emocionais específicas, que aumentam a capacidade do corpo de lidar com uma ameaça, seja ela para lutar ou para fugir. Então, essa reação de sobrevivência, né? Você está sobreviver a um perigo, é a razão pela qual essa resposta ao estresse, ela é muito conhecida como resposta de luta ou resposta de fuga, que foi bastante estudada aí, eu sempre falo dela, desde o início do século XX, e essa resposta de emergência, ela acontece também nos animais, e acontece também no ser humano, que é a resposta de fugir, ou de lutar contra o inimigo, ou de congelar. Também fica ele congelado paradinho, parece que não consegue nem sair da cama, né? Algumas pessoas congelam de tanto medo que elas têm. E essa resposta ao estresse, ela vai causar mudanças no corpo todo, né? O seu corpo todo vai ficar bastante alterado, seu metabolismo, então, nem se fala, fica mais rápido, e aí você tem todas essas mudanças que você está vivendo. Por quê? O corpo vai desviar o sangue para partes do corpo mais importantes para a sobrevivência, como o cérebro, os músculos, e o tórex aqui no peito, né? Ele vai sair das partes menos importantes, como a pele e o sistema digestivo e pés e mãos. Então, o sistema nervoso, ele é estimulado e ele estimula certas partes do cérebro. Ele aumenta atividades em partes do cérebro responsáveis pela detecção do perigo. Lembra? A amígdala que eu falo, esse órgão dentro do cérebro, que é o centro do medo do cérebro. Ele vai aumentar essa capacidade da amígdala, provocar mais medo, e vai diminuir a parte que é essa área aqui do córtex pré-frontal, onde é responsável, e pelo freio da ansiedade, pelo maior controle. Essa área a gente precisa ativar mais com a meditação. Então, a maioria dos sentidos do corpo estão aí subjugados, né? Então, ele vai aumentar a sua respiração, taquicardia, sensação de estar longe, e aí todos os sintomas vão aparecer muito desconfortáveis e muito pesados. E é isso que a gente precisa cada vez mais tratar, porque a causa é essa hiperestimulação. Seu corpo tá muito excitado, muito hiperestimulado. E aí, quando essas respostas, elas acontecem com muita frequência, o corpo pode se recuperar rápido, se o trauma for rápido. Agora, se você tá ansioso há muito tempo, a demora é maior, então vai ser mais lento a recuperação, né? Então, quando a resposta, as causas continuam afetando o seu comportamento, você tem um corpo mais difícil de recuperar e mais tempo. E aí, uma recuperação incompleta, ela pode fazer com que seu corpo permaneça no estado de prontidão, parece que tá ali, tá na guerra o tempo todo, sempre pra lutar ou fugir. Os hormônios de estresse são estimulantes, você sabe, eles estão na corrente sanguínea, trazendo todo esse desconforto pra você. Essa hiperestimulação, ela pode causar mudanças de uma resposta ativa, mesmo que você não tenha um estresse ativado, né? Sentimentos aí fora do ambiente, não sei se se está desligado, desconectado da realidade, da normalidade, são indicações comuns dessa hiperestimulação. Lembra, o sistema nervoso aí, ele tá no corpo e na mente, os neurônios estão se comunicando aí através de impulsos nervosos, e esse envio e recebimento aí das células, dos neurônios, ele tá desequilibrado. Então, fica bastante confuso pra você mesmo pra vivenciar isso, porque a cabeça não ajuda, né? Por isso você tem pensamentos automáticos tão fortes, por isso que você pensa às vezes no medo de morrer, você fica confuso, porque os neurônios tão lá batendo tico-teco, não tá batendo legal, não é? É assim que a gente fala no popular, mas é porque a comunicação entre os neurônios tá muito afetada pelos hormônios do estresse. Quanto mais você souber disso, você pode ficar tranquilo, porque isso vai voltar ao normal à medida que você consegue relaxar, fazer a psicoterapia, se tratar, e tratamento, você sabe que, eu sempre falo, manda um e-mail pra mim, psicólogo paulalmeida.com, ou quem direct no Instagram, me segue lá no Instagram, ou no WhatsApp, que você tem aí, e você pode entrar em contato comigo, a gente responde, a gente responde com a maior satisfação e prazer atender você, né? Então, gente, essas propriedades aí, eletroquímicas dos neurônios, elas vão ser muito sensíveis à estimulação hormonal, e isso vai fazer com essa comunicação dos neurônios se tornem erráticas, involuntárias, relatando errado o que está acontecendo, ou em excesso. Aí fica a dramatização, a catastrofização, e você começa a enviar e receber informações falsas, e essas anomalias, elas vão causar muito transtorno, muitas mudanças, e é isso que a gente precisa tratar cada vez mais, né? Além disso, essa hiperestimulação, ela vai aumentar a atividade elétrica em parte do cérebro, fazendo com que os neurônios fiquem mais instáveis ainda, mais loucos, os neurônios podem disparar ainda mais involuntariamente e trazer mais complicação, pode você ter uma energia do corpo muito abalada, uma fadiga, uma letardia, letargia, e essa aí, a fadiga, o cansaço, é uma das causas também de você se sentir fora do ambiente, fora do ar, meio desconectado, como um zumbi, em função dessa fadiga aí que está acontecendo com você. E outros fatores que podem causar esse sintoma são os medicamentos, eles podem trazer esses transtornos para você, sintomas colaterais, dependendo da medicação que você está tomando, as drogas recreativas, maconhas, então cigarro também, álcool, os estimulantes aí, como cafeína, a privação do sono, você pode estar dormindo mal e isso acaba aumentando os sintomas, a hipoventilação, quer dizer, diminuição da presença do oxigênio, da respiração ou a hiperaumento da oxigenação, baixo nível de açúcar no sangue, deficiências nutricionais, desidratação, então por isso eu sempre falo, vamos trabalhar todas as ferramentas que a gente tem aí para cuidar da ansiedade, desde uma alimentação saudável, você comer bem em hora certa, você se alimentar direito, com menos gordura, menos açúcar, você está aí sempre hidratando o corpo com muita água, dormindo bem, se relaxando, acalmando, porque o tratamento da ansiedade é lento, então você precisa de ter todo esse preparo para você diminuir o comportamento apreensivo, para você se recuperar da resposta ativa ao estresse e a ansiedade vai diminuir, então, quanto mais você ficar tranquilo, lembra, a sua cabeça vai estar mil por hora pensando em muitas coisas, não tem problema, faz parte da ansiedade também, você vai praticar os exercícios aqui do canal, os relaxamentos musculares, as meditações e dar tempo para o seu corpo recuperar, quanto mais você fizer isso, mais você vai recuperar, e gente, infelizmente, não existe cura rápida para a ansiedade, é isso que eu quero frisar com vocês aqui, não existe cura mágica para a ansiedade, não é do dia para a noite, demora meses para você estar cada vez mais curado, você elimina, mas demora, não tem, pense que é rápido não, porque essa estimulação dos hormônios, ela requer que você pratique os exercícios aqui que a gente fala sempre, e aí as sensações, os sintomas, isso vai diminuir, e o corpo vai ter tempo para se recuperar, e aí você vai poder ter uma vida livre de sintomas, lembra, os sintomas não são graves, não precisa se preocupar com ele, são só amolações do estresse mesmo, e quanto mais você se preocupa, mais você desencadeia a resposta ao estresse, e aí circunstâncias que vão te tornar mais ansioso, e o corpo produzindo mais sintomas, então somente as sensações, sintomas causados pelo estresse permanecem por causa da sua preocupação e dos seus medos, eles não são uma indicação de problema médico sério, isso é muito importante, eles vão desaparecer quando a hiperestimulação do corpo diminuir, você se recuperar, agora a preocupação, o desconforto com os sintomas causados pelo estresse, eles vão aumentar seus sintomas, então eles não são úteis, tenta não preocupar, não reagir, você não resistir a eles, aceitação passiva, com paciência, são as chaves para a recuperação, quanto mais você ter essa paciência, porque o corpo demora a recuperar, e você fizer os exercícios, mais rápido você vai se libertar deles, a gente precisa concentrar o que? Em outros pontos, e não nos sintomas, nas sensações ruins, mas tenta você realizar atividades agradáveis, calmantes, todos os relaxamentos que eu falo aqui no canal, as meditações, então a gente precisa primeiro o que? Diminuir a hiperestimulação do corpo, então o primeiro passo também é você não ter medo dos sintomas da ansiedade, e aí você diminuir a hiperestimulação com os relaxamentos, e cada vez com a terapia, para você se sentir melhor com você, e aí você pode fazer aqui comigo uma terapia online, eu sempre falo isso, lembra e manda um e-mail para mim com seus dados, sua história, ou direct no Instagram, me segue lá, ou no WhatsApp, e aí a gente pode bater um papo, conhecer a sua necessidade, e é bom você ter um terapeuta que conhece a ansiedade, um psicólogo aí, porque esse sintoma é super comum, mais de 90% das pessoas que têm ansiedade relatam ter esse sintoma, então você não está sozinho, e lembra, a gente está sempre junto aqui com você, nas lives, no canal, aqui fazendo os vídeos, no grupo do WhatsApp, do Instagram, e aí com certeza a gente vai estar sempre do seu lado, dando apoio para você, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, dê um like, comente, compartilhe aí no seu grupo do WhatsApp, do Facebook, e aí a gente pode estar cada vez crescendo o canal, e se você ainda não assinou, por favor, assine aqui embaixo aí, o canal, também dê um like, comente, compartilhe, e clique no sininho para receber as notificações, hein? Porque eu posto vídeo todos os dias às 20 horas, e as lives acontecem terças, quintas e sábados, às 19 horas, onde eu respondo todos os comentários. Um grande beijo, Deus abençoe você, e com certeza você vai ficar cada vez melhor fazendo o tratamento correto da ansiedade. Beijo, até o próximo vídeo.